Com essa época de pandemia, o pessoal ficou muito em casa, ainda fica, existe certo isolamento social. Aumentaram os casos? A gente sabe que violência doméstica aumentou bastante, mas casos de abuso como esse também aumentaram? Não, Aloares, é bem interessante a gente abordar essa questão, porque nós não tivemos um aumento do registro de ocorrências, só que nós temos dois fatores aí que podem maquiar essa diminuição, que é a dificuldade de se chegar ao registro da ocorrência, porque as escolas estão fechadas e era o principal ponto de contato dessas crianças e adolescentes com o adulto para noticiar, seja abuso, seja agressão, e nós temos aí um segundo ponto que nos deixa acreditar que esse número também não diminuiu, que é o maior contato da criança e do adolescente com o abusador ou o agressor. Doutora, eu sei que a gente já falou sobre isso várias vezes, mas nunca é demais falar, principalmente a gente que é pai, mãe, tem filhos, crianças pequenas, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento para tentar proteger nossas crianças? São muitos sinais que podem vir isolados ou acumulados, agressividade, queda de desempenho escolar, repulsa uma pessoa que é uma pessoa próxima, a criança se dá tranquilamente com a pessoa e de repente ela não quer ver essa pessoa mais, isso não é normal no desenvolvimento de uma criança, e também fraqueza, dificuldade de andar, quando a criança é muito pequena, a gente vê aí dificuldade de andar, já nesses casos que deixam vestígios. Qual que é o profissional que a gente tem que procurar? Psicólogo? Na realidade, o primeiro, teve o indício de abuso, conversou com a criança ou teve algum indício, procure a delegacia, a gente passa as informações necessárias, quando há o vestígio, quando há a possível ocorrência do ato, tem que ser feito um exame no IML, que é indicado aqui pela Polícia Civil, feita a ocorrência, e aí todo o procedimento vai ser realizado. Delegada Marcelo Orçai, parabéns pelo trabalho. Olores!